Tá gravando? Tá gravando? Ai! Tá, 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 tá me forjando, tá me forjando Se tirar print eu vou postar tu rebolando Tá me forjando, tá me forjando Olá, o Natal tá chegando e eu pedi um presente pro papai do céu pra você Pedi pra papai do céu que te ame, que te cuide, que te guie, que te ilumine Que te abençoe, que te proteja e que te faça muito, 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 muito feliz Jesus te ama, feliz Natal Não esqueça, Natal é aniversário de Jesus